Segundo um denunciante, o OVN acidentado distorceu o espaço e o tempo Há poucos dias, uma afirmação surpreendente feita por David Grush um ex-membro da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial e da Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados chamou a atenção do público em relação aos objetos não identificados em posse do governo dos Estados Unidos Segundo Grush, o governo há tempos estaria de posse de veículos intactos e parcialmente intactos de origem não humana levantando novamente o interesse pelo desacobertamento completo dos OVNIs Agora, Daniel Shinhan, advogado que tem trabalhado para trazer denúncias e testemunhas ao Congresso revelou detalhes sobre um objeto mencionado por Grush o qual teria distorcido o espaço e o tempo Como assim? Shinhan compartilhou com o meio online os seguintes relatos Uma tentativa foi feita para remover o OVNI usando uma escavadeira mas o objeto se comportou de maneira peculiar como se fosse construído em camadas Quando foi despreendido alguns centímetros a operação foi imediatamente interrompida para não comprometer a integridade da máquina Em seguida enviaram o indivíduo para explorar o interior Ele entrou na nave e ficou surpreso ao constatar que era do tamanho do estádio de futebol enquanto o exterior tinha apenas cerca de nove metros de diâmetro Após alguns minutos lá dentro, ele retornou cambaleando e do lado de fora já havia se passado quatro horas Houve evidentes distorções no tempo e no espaço Mas que maluco, hein? Tipo, a nave era como se fosse a bolsa do Gato Félix, que é pequena por fora e grande por dentro Isso soa bem absurdo Mas vale a pena lembrar aqui que quando o Universo Quântico foi proposto Muitos consideravam ele absurdo, inclusive Albert Einstein Uma civilização mais avançada que a nossa poderia certamente conhecer melhor a física das coisas ao ponto de manipular para fins diversos Então, diante desses relatos intrigantes, surge a pergunta Por que essas naves supostamente alienígenas caem se suas tripulações são tão avançadas? Embora pareça uma pergunta válida, é importante lembrar que mesmo uma civilização tecnologicamente avançada não está imune a falhas A ideia de que essas tripulações seriam como deuses todos poderosos é um conceito que não se sustenta nos dias atuais A própria história da exploração espacial humana é repleta de tentativas e erros Alomans que explodiu um foguete recentemente, vocês lembram? Algumas das quais resultam em falhas trágicas até Então, vamos além dessas respostas mais simplistas e tentar explorar outras possibilidades para responder a essa questão A gente pode começar aqui com a exploração interestelar Quanto maior a distância percorrida, maior a probabilidade de falhas Se as naves acidentadas na Terra vêm de sistemas estelares distantes como Zeta Ritkuli, que está a 39 anos-luz de distância as chances de ocorrerem falhas aumentam de maneira considerável Concordam? Outra coisa seria inteligências artificiais Uma civilização altamente avançada não se arriscaria a enviar tripulações em longas viagens espaciais, especialmente considerando as adversidades do espaço Em vez disso, eles poderiam enviar sondas robóticas ou inteligências artificiais para realizar esse trabalho Se essas sondas ou inteligências artificiais falhassem e caíssem em outros mundos isso não representaria uma perda de vidas e não haveria riscos de contaminação biológica Além disso, se a missão se estendesse por mais tempo do que o previsto uma inteligência artificial visitante poderia ficar órfã e perdida sem nenhum tipo de monitoramento Nesse sentido, algumas teorias sugerem que o objeto interestelar Oumuamua poderia ser uma dessas sondas perdidas E as recentes revelações sobre ovnis podem estar relacionadas ao avanço de nossas próprias inteligências artificiais que estão se aproximando do nível necessário para se comunicar com suas contrapartes alienígenas Também tem a ideia dos viajantes do tempo que recentemente foi abordada em uma dessas matérias envolvendo denunciantes Embora essa teoria seja acercada de vários paradoxos, ela já foi sugerida o suficiente para ser considerada E se muitos desses ovos forem na verdade seres humanos do futuro ou realidades alternativas realizando estudos ou até mesmo turismo temporal, por que não? Isso explicaria as falhas, já que errar é humano E acidentes intencionais? Pode-se suspeitar que os acidentes no universo não ocorram por acaso, mas tem um propósito Se a humanidade for parte de um experimento conduzido por uma espécie alienígena superior à nossa eles poderiam deixar pistas ao longo do caminho para estudar nossas reações Por exemplo, lançar uma tecnologia avançada na Terra que exija um salto de conhecimento ou de consciência para compreendê-la Também tem a hipótese da anomalias na Matrix Se levarmos a teoria anterior ao extremo, poderíamos considerar que todo o nosso universo é um experimento Uma simulação da realidade criada por uma inteligência ininteligível Embora possa parecer ainda mais absurdo do que a teoria anterior, até mesmo o Elon Musk já especulou sobre essa possibilidade Portanto, a presença de obras e visitas de seres estranhos pode não ser necessariamente resultado de erros ou falhas Mas sim de manifestações ou falhas em um sistema muito maior E como qualquer sistema complexo, essas manifestações podem não ser perfeitas a ponto de não deixar rastros É importante ressaltar também que a lista que eu acabei de citar não contempla a possibilidade de abate dessas naves De todas essas teorias que foram levantadas aqui, o que eu acho mais interessante é a da inteligência artificial É uma coisa até que aquele astrofísico de Harvard propõe Que esses objetos que estão sendo visitados, até o próprio Elon Musk Talvez sejam sondas com inteligência artificial Lançadas ao espaço há muito tempo, até talvez milhares de anos no passado E que até se perdeu de sua fonte original E está perambulando pelo espaço como se fosse uma relíquia de uma civilização que existiu há muito tempo E que de repente, chegando perto de algum planeta, ela ser reativa, não sei Eu acho mais plausível do que se eles conseguirem viajar a distâncias tão grandes no espaço Mas essa é a minha opinião, deixo de vocês aí embaixo nos comentários Mas uma coisa que eu tenho que afirmar aqui também É que todas essas denúncias estão escalonando de uma maneira inédita pra mim Os caras estão falando já em pessoas que entraram no interior da nave A área física era diferente, que a pessoa saiu atordoada de lá Eu acredito que os denunciantes estão apostando muito alto É uma coisa que pode ou trazer uma reviravolta Nesse caso todo envolvendo os óvnis Ou que pode acabar acarretando em punições para essas pessoas Principalmente pro David Crouch que está acusando o governo americano De esconder informações envolvendo recolhimento de objetos não humanos E que eles teriam feito a ocultação dessas informações de maneira ilegal Então são acusações graves Eu acho que é muito complicado a pessoa inventar isso do nada Então eu estou realmente com a pulga atrás da orelha com essa história toda E nos próximos dias, na semana que vem Teremos essa audiência onde vai iniciar uma investigação dessas denúncias E talvez a partir daí a gente tenha uma informação Um caminho pra seguir Pra tentar entender tudo isso que está acontecendo Quando tiver mais atualizações sobre essas denúncias A audiência que vai chegar na semana que vem Eu trago pra vocês Pra não perder nenhuma informação, já sabe É só clicar no botão aqui que está aqui abaixo E se inscrever no canal E se quiser parar o meu trabalho, já sabe também Pode comprar as roupas da Insider usando o cupom SHUARZA12 Você ganha 12% de desconto em qualquer peça lá na Insider Beleza? O site está aqui embaixo na descrição É isso, vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês e hasta